Alô, alô. Boa noite a todos os vereadores, público presente, aos meus assessores, Paulo Correia, Luciano Souza, Júnior, equipes que me seguem aí nessa luta, nessa batalha, para que a gente possa todos juntos trazer melhorias para a cidade. Vou estar falando aqui sobre 12 indicações, mas escolhi aqui três específicas. A criação de programa de doação de kits em choval para gestantes de baixa renda residentes no município de Carapicuíba. Considerando que a presente indicação tem grande relevância social, pois tem por finalidade solicitar o nosso executivo venha viabilizar a aquisição e doação de kits em choval para gestantes de baixa renda residentes no nosso município de Carapicuíba. Condicionando para recebimento do enxoval que as futuras mamães deverão participar do programa do pré-natal e palestras de rede municipal de saúde. Sabendo que em nosso município temos muitas mulheres grávidas de origem simples, carente, sem condições de comprar os itens básicos do bebê, pela falta de emprego, suporte ou ausência de famílias, em alguns casos já deprimidas. Então, isso realmente vem crescendo muito. Sabemos que muitas crianças vêm ao mundo desprovidas de meios sociais. Então, o município de Carapicuíba se comprometendo para dar esse início, para que essa criança realmente seja reconhecida como um verdadeiro cidadão de Carapicuíba. Outra indicação de muita relevância também para a motivação da nossa tropa da Guarda Civil de Carapicuíba, que vem realmente mostrando, nesses últimos tempos, um grande trabalho, combate aos pancadões, trabalhando na pandemia, incansável, trabalhando em resgates, enfim, fazendo uma grande gama de serviços até realmente fora das suas atribuições, fazendo resgate e salvamentos. Então, uma delas é objetivando-se a concessão de reajuste do valor da DAC, que é uma diária de atividade complementar, aos servidores da GCM de Carapicuíba. Esses nobres guerreiros têm como consideração que hoje, ao vir trabalhar, eles não recebem seu vale-transporte e nem o vale-alimentação. Logo, necessita ter reajuste o valor da DAC, pois todos os itens da primeira necessidade também tiveram seus preços majorados. E, com isso, o valor da DAC, se não forem reajustados, ficarão defasados. Isso realmente motiva eles a procurarem outros serviços, o chamado bico, em serviços públicos, ou melhor, em serviços privados. Então, para que a gente possa ter um aumento da nossa tropa na cidade, um aumento de qualidade, atendimento ao combate ao crime, ao combate aos pancadões, enfim. Isso é de grande relevância, já que hoje não podemos abrir um concurso para a guarda, então, por que não trazer eles no dia de folga e aumentar o efetivo da guarda? Então, uma das indicações para que se aumente o reconhecimento desse valor da DAC. E a terceira aqui, muitos outros lugares, mas esse aqui eu coloquei específico, que é a fiscalização do comércio. Ou seja, estamos sempre mandando para receita e rendas fazer fiscalizações em comércios que estão realmente extrapolando os horários de funcionamentos, estão também passando dos limites em termos de perturbação do sossego, varando noites, aborrecendo o sossego e o descanso da população. Então, um dos locais aqui, localizado na estrada do Jacarandá, número 263, Alto da Santa Lúcia. Considerando que há diversas reclamações de moradores informando que o local tem suas atividades voltadas para show, começando por voltas das 18, varando à noite com som alto, até às 5 horas, sem manter o isolamento acústico ou qualquer medida que possa diminuir o barulho produzido, visando sempre a melhoria do serviço prestado ao munícipe. É extremamente pertinente solicitar da administração pública a fiscalização desse comércio a fim de verificar. Esse aqui serve como exemplo para tantos outros aí, tanto na Coab, Ariston, Vila Dirce, Centro de Carapicuíba, Anistela, enfim, muitos bairros aí estão sofrendo e vamos chegar agora a final de ano e isso com certeza vai estar aumentando. As pessoas estão realmente sem paciência e querendo ter um descanso e vai começar as festas. Então, pedindo aí para a Receita e Rentas intensificar as suas fiscalizações e notificar e orientar como se deve se trabalhar dentro da lei. Então, aqui termino minha fala. Agradeço a todos.